Então gente, não tem mais o que eu posso fazer, eu sei que é uma decisão muito difícil, mas não tem mais o que eu posso fazer, é muito triste, mas eu não posso fazer mais nada. E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Antes de começar tudo isso, já vai deixando aquele seu like, ó, chapuleta o like, não se esquece, também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os meus vídeos. E hoje, eu vou explicar pra vocês por que eu parei o meu canal. Não gente, eu não morri, eu tô vivo, tá? E não, eu também não vou desistir do canal, o canal é um dos meus sonhos, é, e eu não vou desistir tão fácil assim. É, o que tava acontecendo são vários motivos, mas eu vou explicar pra vocês, é, alguns deles, né? Eu acho que eu devo a explicação pra vocês. O principal motivo foi tempo, gente. Aí vocês podem falar, ah, Natan, mas você tá numa quarentena. Gente, é, eu não tava conseguindo conciliar o meu tempo, é, dos estudos, com o canal e com a minha vida, gente. Porque, é, eu tenho uma vida fora do YouTube, eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. E o meu principal problema que, o principal problema que causou outros problemas foi o tempo. Um segundo motivo também, gente, é que eu não tava curtindo muito o meu conteúdo. Mas não é que eu não tava curtindo o meu conteúdo. Eu adoro gravar Minecraft, eu adoro fazer os vídeos. Não, não é isso. Eu não tava gostando do jeito que eu estava fazendo os vídeos. É, eu sou uma pessoa que sempre, é, curtiu muito qualidade. É, sempre prezei por qualidade no canal. E eu tava, é, deixando essa qualidade um pouquinho de lado. Postar só por postar. E não, gente, eu não sou assim. É, tudo bem, é, vocês podem falar, ah, Natan, mas só posta vídeo. A gente não se importa, na verdade. Mas eu me importo. E pra que o meu canal funcione, precisa ter qualidade. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo bem rapidinho. Só pra explicar. É, eu peço desculpa, né. É, eu poderia vir aqui e botar a culpa no tempo. A culpa, é, nos meus vídeos que não estavam bons. Mas, é, esse não foi o principal motivo. O principal motivo foi que eu errei. Eu errei de verdade. Eu peço, é, desculpa a todos vocês. Como eu já tinha dito antes, eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa. Então, errar é humano. É, todo mundo já errou na vida. E se você ainda não errou, é, infelizmente ainda vai chegar seu dia. É, acontece. É da vida. Quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo isso. E, é, o que eu posso fazer por vocês é o seguinte. Eu tô retornando no canal agora com vídeos todos os dias, tá. Eu não prometo, mas eu vou fazer o possível. Vou me esforçar o bastante às nove e meia da manhã. Então, eu vou fazer o possível e o impossível pra que saia um vídeo todos os dias, nove e meia da manhã. Se não tenha saído o vídeo nesse horário, aí vocês podem... Natan, meu Deus, sabe que aconteceu alguma coisa com ele? Aí é só ir lá no meu Instagram e perguntar que eu respondo vocês, tá. Eu também dei uma sumidinha no Instagram, eu já vou voltar também. E, gente, é, uma meta minha, né, que é chegar a 100 mil inscritos no final desse ano. Eu acredito que a gente consegue, tá, gente. Eu ainda tenho muita esperança em vocês. Eu sei que vocês ainda têm muita esperança em mim. E a gente ainda tem muitos vídeos pela frente. Muita diversão, muita alegria. A minha principal meta esse ano eram 50 mil inscritos. Inclusive, a gente já conseguiu chegar a essa meta, cara. Vocês são incríveis. Eu realmente, eu nem esperava chegar a 50 mil inscritos. E eu consegui. É, me esforcei bastante. Me dediquei. Fiz uma coisa inovadora. E consegui conquistar os meus 50 mil inscritos. Agora, a minha meta é chegar até 100 mil. Vamos ver se a gente consegue. Eu acredito que sim. Então, pra que a gente consiga chegar aos 100 mil inscritos, não se esquece de mandar o canal pra seus primos, os seus colegas de escola, seu pai, seu cachorro, seu papagaio. Manda o canal pra todo mundo que eu tenho certeza que eles vão gostar. Fala assim, ó. Esse é o Super X Natan. E ele é muito legal. E ele faz uns vídeos muito da hora. E ele tá voltando agora com o canal. E só vai ter vídeo top daqui pra frente, tá, gente? Outro assunto que eu esqueci de falar com vocês. São os vídeos de Harry Danger. Gente, os vídeos de Harry Danger. Provavelmente já vai ter saído o terceiro episódio. Se não saiu, vai tá saindo ou amanhã ou depois de amanhã. E, galera, são vídeos que me dão bastante trabalho. Dá muito trabalho pra gravar. Muito trabalho pra editar. E, às vezes, eu acabo me perdendo porque eu sou uma pessoa só. Porém, gente, eu já percebi que eu não consigo postar um vídeo por semana de Harry Danger. Dá muito trabalho. Mas, pelo menos, um vídeo a cada duas semanas eu vou tentar, gente. Então, é isso aí. Eu realmente errei, né? É 100% culpa minha. Eu podia culpar fatores externos. Mas, não, gente. Foi culpa minha de verdade. Mas o que importa é que eu assumi meus erros. E agora tô de volta aqui com tudo. É isso aí. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E, se você ainda não me segue no Instagram, o que você tá fazendo na sua vida? Segue lá, underline, natanusunderline, que eu posto muitas coisas. Posto fotinha na neve, fotinha na praia. Tem uma fotinha legal lá. Se eu fosse você, eu seguia pra poder ver o Natan só de blusinha de praia. Então, é isso. Um beijinho para as meninas. Abraço para os meninos. Ou um beijinho para os meninos. Um abraço para as meninas. Eu amo muito todos vocês. E a partir de agora, uma nova história começa a ser escrito. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON